Esse alojamento da Operação Verão foi resultado de uma parceria com o município, onde a Prefeitura Municipal de Santos anualmente arca com o ônus de estar fazendo a locação. E é um local bastante agradável, nosso pessoal tem sido muito bem atendido aqui. A capacidade do local é de 300 policiais, mas depois eles começam a sair para alguns períodos de folga, então de certa forma varia um pouco. Mas a rotina deles é dormir quando é possível, em horários diferenciados, e almoçam, tomam seu café aqui, tem todas as refeições e também alguma parte de lazer, alguns jogos para o pessoal se entreter durante o horário de folga. Nós temos um planejamento e direcionamento para as áreas turísticas, não só a praia hoje em dia, nós também temos direcionado para alguns lugares históricos da cidade. Isso também nos dá uma certa tranquilidade, porque nós colocamos o nosso pessoal de policiamento mais rotineiro em outros locais.